Nós temos aí, nós temos 16 aí, tirando eu e o Graldete, acho que pode dar a fala para todos aí, para fazer uma fala aí, temos tempo suficiente, eu acho. Tem pouca gente. Está gravando, gente. Bom dia. Bom dia, companheiros e companheiras. A gente está hoje aqui na live, comemorando aí os 20 anos da UAMNCR. A gente fica muito satisfeito, feliz de estar ouvindo aí, ter ouvido a Graldete, o Luiz Henrique dando as boas-vindas. Eu gostaria de desejar a todos os catadores e catadoras felicidades nesse dia, porque quando a gente fala aniversário do movimento, a gente fala aniversário de todos nós. A gente está entrando na vida adulta, o movimento amadureceu muito durante esses 20 anos e fico satisfeito de fazer parte dessa caminhada também. E hoje, a gente vai estar pegando, nesse momento, agora na parte da manhã, a gente vai estar pegando alguns depoimentos, o pessoal, a galera, os companheiros, as companheiras que estão na live, quiser participar, vai estar aberto. A gente vai ter um tempo aí de três minutos aí para falar. Por exemplo, como você conheceu o movimento, como você entrou no movimento, como você começou essa caminhada, o que significa o MNCR na sua vida, no dia a dia, o que mudou na sua vida. Eu sei que três minutos é pouco, mas a gente está querendo dar a palavra para todo mundo que puder estar falando. Então, a gente vai estar começando a abrir aí os companheiros e as companheiras que quiserem estar falando. A gente dá para chamar para o Estado, Gilberto. Pode chamar para o Estado, né? Uai, tem alguém de Minas Gerais que queira falar? Vou puxar pelo meu Estado, a gente vê. Obrigado. Alguém de Minas? Ninguém de Minas quer falar? Tem alguém de Minas? Vamos lá, alguém de São Paulo. Espera aí, Gilberto, você é bairrista demais. Você já começou comigo. Cadê a Nelly? Cadê a Nelly? Cadê os companheiros Madalena? Não estão aqui não, né? Acho que não, cara. Eles estão na luta, no dia a dia. É alguém de São Paulo. Vamos jogar para São Paulo. Já vão entrar aí. São Paulo. Tem algum companheiro ou companheira de São Paulo? Gilberto, por que você não falou para o Minas? Eu acabei de falar para o Minas. Alô? Eu queria dar uma oportunidade para outros companheiros e companheiras que estão falando. O Dudu, Dudu, Dudu de São Paulo. Você está aí, Dudu? Fala. Bom dia, companheirada. Salve, salve todos os catadores e catadoras do Brasil, do MNTR. Presente, 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 sempre. Só tem eu de São Paulo aqui, é? Só tem eu? Então tá. Para falar do movimento, eu vou falar com uma grande satisfação, né? E, além de ser da Copa Mali, né? Primeira cooperativa de São Paulo. E que caminha junto com o movimento desde quando desde o seu início, né? É um grande marco tu falar, é uma grande honra falar do movimento. E o movimento, para nós, é a história da nossa vida, né? É aquilo que foi tudo falado aí pela manhã agora, né? Quem viu os catadores antigamente, quem vê os catadores hoje, né? Com essa luta que começou, né? Mas o movimento, ele nasceu para fortalecer a categoria, né? Fortalecer a categoria, valorizar os catadores, né? E também pelas políticas públicas, né? Lutar pelas políticas públicas, votar na categoria. Seja quem tá numa cooperativa, seja quem não tá numa cooperativa, né? E a gente brigando pelo nosso ideal. Não só pela questão do direito da reciclagem, mas também pela questão do meio ambiente, né? Pela questão da dignidade de cada companheiro, companheiro catador, organizado ou não organizado. E o movimento, ele veio para isso, né? E hoje cresceu muito, né? Quem viu o movimento hoje, né? Não vê mais o movimento como uma categoria de coitado. Vê o movimento como uma categoria profissional mesmo. Nós profissionalizamos, né? E a gente, que estava lá desde o começo, né? Eu, Roberto, Severino, Luiz Henrique, Madalena, de Roberto, né? E outros e outros tantos aí. Sabe a honra dessa história, desses 20 anos, né? Não é à toa que nós estamos aqui e sempre brigamos, né? Uns falavam que o movimento era fraquinho e tal. Não, o movimento não é fraco. O movimento é forte. E muitos, né? Alcançamos muitos nas políticas públicas, nos projetos, né? Tanto para o movimento como para outros que não fazem parte do movimento, né? Mas fomos nós, né? Os protagonistas do movimento, né? Protagonistas da categoria dos catadores, nas grandes, as grandes cooperativas, as primeiras cooperativas no Brasil, as Mare, a Mare e outras e outras no Sul, né? Que veio mostrar a nossa dignidade enquanto uma categoria profissional, enquanto cantadores e matrizes graves, né? E chegou, onde chegou nesse tudo, né? E esses 20 anos foram 20 anos de luta. 20 anos de luta, de glória, de felicidade, né? Tem muitos companheiros que... Companheiros, parceiros, né? Que hoje não estão com nós. Estão lá para cima, estão no céu, né? Que queriam grandes lideranças, né? Tanto catadores como gente religiosa, afinal da Ninuca, que um dia, quem não a lembra, vai lembrar agora, a Ninuca falou, meu sonho era ver os catadores todos ser reunidos, né? Organizados, antes de começar o movimento. E nós fizemos isso, né? Isso é uma grande honra para nós. Nós fizemos. Deixamos, nós nos reunimos, né? E estamos mostrando aí aquele sonho que a Ninuca não viu, mas nós estamos fazendo acontecer, né? Mostrando que está bem dentro do movimento, que conseguimos entrar dentro de uma política pública. Ninguém viu os catadores como nada, né? Só viu os catadores lixão, lixão, indigo, maloqueiro, morador de rua, bardeneiro. Não. Hoje, mostramos que nós, catadores, somos uma categoria, né? E somos organizados. Mostramos também que estamos dentro de uma economia, né? Uma economia que nós não fazíamos parte, ninguém via também nós, né? Hoje nós estamos dentro de uma economia, né? Geramos trabalho. Só vê os contratos, né? Muito bem, Dudu. Que é feito pelos catadores, né? Em toda a cidade do Brasil, nem todas, né? Mas a maior parte delas fazendo a questão da da reciclagem e prestando serviço. dentro do meio ambiente passando aí que nós colaboramos com o meio ambiente, lutando ou não a incineração de uma queima no Brasil, né? Que está acontecendo, né? E aí vai. Então, acho que eu vou deixar os outros minutos para as outras filmas falar, mas eu estou muito feliz feliz ainda de fazer parte dessa família, né? Nós ainda, com todas, ainda, com todas as dificuldades de alguns companheiros que estão longe, vocês são alegres, fazem, têm orgulho de fazer parte dessa família do MNCR. E vivem os nossos 20 anos sempre, sempre, sempre. Presente, presente, presente. Muito bem, Dudu, boas memórias, né? Com certeza é isso mesmo. Deixa eu ver, eu estou vendo alguém aqui do Paraná. Tem alguém do Paraná aí? Acompanhando a live? Acredito que ele sou eu. Não conseguiu ver se o seu cliente conseguiu entrar. Mas eu estou aqui. Aí, tenta o seu depoimento, companheira. Era sim, Gilberto. Acho que é um prazer estar aqui comemorando 20 anos do movimento, né? Quem começou essa caminhada dentro do Estado foi o Marins e o Seu Carlos. Eles saíram por até Brasília de primeira marcha. Arruma o microfone! Trouxeram o movimento pra gente. Mas... Pra mim, conhecer o movimento, além de mudar o meu trabalho em si, ele mudou a minha vida. enquanto cidadã, né? Enquanto mãe, eu acho que até a forma que eu educo o meu filho hoje é diferente do que se eu não conhecesse o movimento. Então, eu entender que lugar de criança é na escola, não é trabalhando. Eu entender que a gente educa a criança com carinho, não é com agressão. Eu entender dos meus direitos enquanto cidadãs, dos direitos do meu filho enquanto criança e adolescente, eu devo isso ao movimento também. Eu não sei nem se... Às vezes eu me questiono até se eu seria a liderança do Estado que deveria estar aqui, porque a gente vê dentro do Estado tantas mães, tantas mulheres guerreiras que lutam pela sua casa, sua família, seu lar, seu trabalho, né? A gente vê muitas pessoas ainda que não valorizam esse trabalho dos catadores, o nosso trabalho enquanto catadores, mas que a gente está mudando. Eu acho que ainda tem muito que mudar. Acho que, como a gente mesmo está dizendo, são 20 anos de luta. A gente avançou muito, mas a gente ainda tem muito para avançar. E eu quero estar daqui mais 20 anos, bem velhinha, dizendo que talvez a gente consiga chegar lá. Por mais que a gente tenha todos os avanços, né? A minha cooperativa hoje já está contratada, ela já tem vários equipamentos, mas a gente ainda vê que a gente ainda precisa de mais coisas e a gente precisa continuar lutando. Então, eu quero parabenizar o movimento, parabenizar quem começou essa caminhada, né? Porque o começo sempre é mais difícil, é sempre... Até para aprender como que faz, né? Como que consegue hoje, como o Luiz falou, a gente está em todos os estados, né? Como... Então, eu imagino sem tecnologia nenhum, sem recurso nenhum, você começar essa caminhada. É só parabenizar quem começou, porque quando eu peguei, quando eu cheguei, ele já... o movimento já estava sólido, né? Já estava... já estava uma coisa mais robusta, uma coisa caminhando, e que eu espero que daqui para frente cada vez se torne ainda mais presente na vida dos catadores, para quem ainda não conhece o movimento, que a gente consiga aumentar ainda mais essa militância, que a gente consiga que... de volta que o governo federal reconheça o nosso trabalho, que a gente consiga que a incineração não chegue nos estados, e essa caminhada ainda, infelizmente ou infelizmente, vai ser muito longa. É só isso que eu tenho para dizer. É bacana, bacana mesmo, Neguinha. Quando a gente começa na militância, a gente muda, até a percepção de como a gente vive a vida, a gente leva isso não somente para a luta do MNCR, mas a gente leva isso para o dia a dia mesmo, nosso modo de vida, nosso modo de pensar. É fundamental, a gente faz essa reeducação e a gente cria um novo estilo de vida. Mas é isso aí, é um bom depoimento mesmo. Eu não vou chamar para o estado, não, porque eu acho que isso aí é muito injusto, porque a gente está nos 27 estados, e quando a gente faz uma live, a gente faz bem informal mesmo, porque hoje é dia de festa, e eu gostaria de deixar a palavra aberta e pedir para as companheiras e os companheiros que estão falando um pouco da sua trajetória, por exemplo, como deu o Dudu, a neguinha, pode estar aberta a palavra, quem quiser pode se inscrever aqui no chat também, e a gente vai dando a palavra para os companheiros e companheiras. Podemos fazer assim, dessa forma? Giane? Giane? Está sem som, Giane. Agora está? Agora está me ouvindo. Ah, desculpa aí, pôr o fone, que não estava encaixado direito. Tranquilão, tranquilo. eu sou Giane dos Santos, sou catadora aqui do estado da Bahia, já passei por duas cooperativas, né, que foi oriunda do fechamento do lixão, aqui do bairro de Canabrava. Eu conheci o movimento num momento bem propício. Foi saindo do lixão, formalizando a cooperativa, fomos para uma palestra na Universidade da cidade de Feira de Santana, e lá eu conheci a bandeira do movimento na pessoa do Eric Soares, né, nosso grande companheiro nordestino, que trouxe essa bandeira e apresentou para nós aqui no estado da Bahia a bandeira do movimento, a organização que o movimento já tinha. Isso faz quase 18 anos de história, né, de luta. Eu era uma menina, não entendia nada, não sabia nem ler e nem escrever ainda. O movimento é a minha escola de formação, de alfabetização, formação política, de formação da vida, como o Neguinha falou. Depois do movimento, eu aprendia cuidado da minha imagem melhor, da minha exatitude, de tudo relacionado ao meu bem-estar e ao bem-estar da minha comunidade e do meu estado. Ajudei, através do movimento, ajudamos a formalizar várias cooperativas e associações de catadores aqui no estado e fortalecer a luta. Depois do final do Eric, que ele trouxe essa bandeira para a gente, aí eu conheci essas grandes figuras que, para mim, é uma grande, grande referência. Eduardo, Dudu, esse nego doce, esse homem incrível. ele é o maior formador que eu conheço. Ele tem uma forma de formar a gente, de ensinar de como a gente proceder nas nossas caminhadas. O movimento nunca disse para a gente que faça assim, desse jeito. O movimento sempre nos orientou de como é que a gente vai fazer, como a gente vai proceder e aí dar o livre-arbítrio para a gente seguir a nossa caminhada. Então, esse Eduardo, Valdirene, Carlão, Marilza, Roberto, sempre vieram aqui para a Bahia fazer as lutas de busão, de busão naquela época. Não tinha negócio de pegar avião, não, era de busão. Então, essas pessoas estão bem dentro da nossa vida, estão bem dentro da minha formação enquanto liderança do movimento. eu só queria agradecer, gratidão é pouco por fazer parte dessa grande família. Como o Craudete falou, todos nós somos amigos, irmãos, companheiros, a gente somos grandes amigos que a gente tem certeza que se estiver doendo aqui eu posso ligar para qualquer um de vocês, chorar, me desabafar e vocês vão me ajudar do outro lado que vocês estão. e isso é o movimento, a solidariedade de classe. Eu aprendi isso com o Dudu, seja solidário com seu companheiro sempre, e é isso que a gente vem fazendo, dividir o pão com o outro, dividir o peixe, dividir a angústia, dividir a vitória, isso tudo a gente aprendeu enquanto movimento. E sim, não só isso, mas se profissionalizar cada vez mais com certeza, antes a gente lutava para se organizar, hoje a gente luta para ter as contratações que está previsto na lei de resíduo sólido nacional, que é a contratação das cooperativas e associações com dispensa à licitação, e os municípios ainda não entendem isso, mas nós estamos aqui para poder estar empoderando nossos companheiros das bases do Estado, dos municípios, dos distritos, para dizer para eles que o município tem que atender a lei de resíduo sólido nacional de 2010, que é a contratação direta das cooperativas com dispensa à licitação. Então, olhe até onde a gente chegou, e eu acredito que daqui a gente vai chegar muito mais. Como foi falado nós não somos uma família perfeita como nenhuma nesse mundo, mas a gente vem buscando fazer a nossa parte cada vez mais. Mulheres de referência para mim, como a gente fala, falou do movimento, da trajetória toda, e depois a gente veio se deparar no empoderamento feminino. Que empoderamento feminino era esse? A gente foi buscar, foi estudar para poder ver o que a gente fazia e a gente conseguiu chegar. Tem a Unicatadores, tem a Secretaria de Gênero, não é dizer que é separação de homem e de mulher, é a pauta diferenciada, que é mulher e mulher e homem é homem. Então, nós caminhamos juntos, caminhamos. Então, eu tenho grandes mulheres como referência, as mais velhas, que é Marilsa, Maria Trindade, Maria Alice, Madalena. Então, essas mulheres são grandes referências para mim, as mais velhas. E as mais novas são todas vocês, Claudete, Neguinha, Lena, todas vocês mais novas que são da mesma idade, né? São grandes referências para a gente e isso não tem preço, gente, isso não tem preço mesmo. Eu agradeço muito a Deus e, assim, a afinada Joselita, ela me ensinou, me ensinou a ser militante, a caminhar junto com movimento com muito custo, com muita dificuldade, mas ela me pegava, me botava sentada e dizia, Geane, é assim, é assim, é assim. E eu aprendi, infelizmente, ela não está mais aqui entre nós, mas eu aprendi, eu aprendi muito e com todos vocês. Eu agradeço a Deus, gente, desculpa, assim, a emoção, é porque são 20 anos de histórias, de lutas, de muita perversidade que já aconteceu também com a gente, por a gente ser militante, por a gente escolher uma bandeira que é a bandeira do movimento, essa bandeira, o dia que eu morrer eu quero essa bandeira, lá no meu caixão, no meu sepultamento, quero o hino nacional dos catadores lá. Vai ficar registrado isso, já falei isso para meus filhos, criei meus dois filhos com muito amor, com muito carinho, depois que eu conheci o movimento. Cada um, hoje, tem a sua caminhada, um com 26 anos, o outro com 22 anos, e graças a Deus eu estou aqui firme e forte, 40 anos de idade, já com meus cabelinhos brancos, né, mas, assim, com muito orgulho, com muito orgulho dessa grande família, o Movimento Nacional dos Catadores, a ANCART, a UNICATADORES, a UNICOPAS, estamos no caminho certo, e que Deus nos abençoe sempre, e agradecer a juventude que está aí para dar continuidade à nossa luta, à nossa caminhada, porque quando eu se for, vai vir outra pessoa aqui para estar no caminho. Então, é isso, é só gratidão, agradecer a todos os companheiros do movimento e a todos os parceiros também. Muito obrigado, gente, por fazer parte da minha vida. Ah, muito bem, isso aí, Jeanne, as suas palavras, né, carregadas de emoção, né, eu acho que todos nós sentimos essa emoção, mas você soube expressar bem isso. São 20 anos, né, de caminhada, né, como você bem diz, a gente tivemos muitas vitórias, aí a gente já teve muitos reveses também, né, uma luta difícil, uma luta árdua, né, em todos os estados a gente tem as nossas lutas, né, e lá no final aquelas lutas são quase iguais, né, mas as dificuldades são as mesmas aí, uns tem mais dificuldade, é claro, né, e a gente sabe, né, a gente sabe, a gente conhece, por exemplo, a trajetória aí, né, dos companheiros, das companheiras aí na Bahia, a gente sabe que é uma galera muito guerreira, né, então é isso aí, gente, é, companheira Grinalda, levantou a mãozinha ali, é isso aí, Grinalda, a palavra é sua. Bom dia, a todos, eu sou a Grinalda, apresentando a Paraíba, e já, assim, né, parabenizar o movimento, o movimento é essencial na luta dos patadores, né, a gente veio a participar do movimento através de uma reunião da Redenção e da Danila, a partir daí tiraram a minha pessoa como representante, e eu era muito, uma pessoa muito, assim, muito exteriorizada, interior mesmo, nunca tinha participado de algo tão, assim, tão grande como é a luta do movimento. então, o movimento é o final de conquistas, de luta pela, pela, pela polícia, é, fez uma luta esplenderosa, né, a gente conseguiu hoje ser visto pelo, pelo mundo inteiro, e a gente a gente tem uma grande admiração pelo movimento. Hoje a gente está sendo, a gente está sentindo muitas dificuldades, né, devido à pandemia, mas não só pela pandemia, né, sempre a gente foi muito discriminado e perseguido, né, o, o governo. Então, é, é, não te darmos para ser feito, é, principalmente nessa cidade mais pequena, é, mas é, é, o caminho é esse, é a gente se integrar na luta, é a gente pedir socorro a quem puder seguir, é, o movimento junto e, eu só tenho a agradecer por hoje fazer parte dessas famílias tão grandes, né, e parabenizar a todos e todas que começaram essa luta e que hoje é, fizeram, é, fizeram possível a gente estar encaixados nessa luta e brigando pelos nossos direitos, é, dando, trazendo cidadania para os nossos companheiros, eu acho que, é, a gente, só a bênção de Jesus e o movimento na, em frente nessa luta para mudar o que vem acontecendo na, 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 na cidade, nos estados, hoje a gente enfrenta grandes dificuldades aqui na Paraíba porque, é, foi inserido dentro da, da polícia, uma empresa, a Gaia, né, que é, quero me colocar para, gerenciar a rede de comercialização, hoje estou ocupando um espaço do, da prefeitura que vem aí querendo jogar a gente fora do espaço sem direito ao rio e, infelizmente, é, essa Gaia está entrando aqui na, na Paraíba para, é, controlar a rede de comercialização e isso é, a proposta dele era incluir cinco empreendimentos, incluir esses cinco empreendimentos e, pela proposta, eu não, não, não me coloquei dentro porque, eu vi que, a partir da, da comercialização dos nossos materiais, é, a gente ia perder os direitos, é, porque a gente pretende é, ter um processo é, que avance, que a gente não fique só como tratador, aí, a gente pretende um dia você, um empresário que cria as próprias matérias-primas e é um leque de portas que são abertas para a categoria, né, e, essa empresa entra, ela tira todas essas oportunidades de nós. E, o que me dá força é o movimento, é o movimento, porque eu acredito que, dentro do nosso Estado, há, tantas as dificuldades, aqueles que já estão incluídos dentro da, dentro da política e que têm medo de ir contra os restores públicos, aqueles que não estão e que têm essa dificuldade de acreditar no seu potencial, e, quando a gente se coloca junto com esse movimento, isso acende uma luz no final do túnel e dá força para a gente continuar. Então, parabéns, movimento, parabéns, meninas e meninas que compõem esse movimento e é resplenderoso para nós. Parabéns. Muito bem, é isso mesmo, Grinaldo, é a força, essa questão mesmo, pouco tempo atrás a gente sabe que vocês da Paraíba estavam sofrendo bastante com essa questão dessas políticas arbitrárias. A gente vê que a luta dos catadores e das catadoras no Brasil é complexa, depois que os catadores e as catadoras começaram a se organizar e começaram a dar visibilidade ao trabalho. Parece que muita gente agora quer se apropriar do trabalho e a minha admiração fica principalmente para as mulheres do movimento. Para quem não sabe, hoje as catadoras são mais de 70% da força, essa caminhada da organização, da luta, essa coisa do empenho, da garra, da luta, é as mulheres que conduzem. Tem muitas mulheres que têm dupla jornada, tripla jornada, mães, elas são mães e pais de família na maioria dos casos. Então, fica toda a minha admiração aí, Grinaldo, por essa fala sua. A luta das mulheres, das companheiras é muito importante. e vamos passar a palavra para mais alguém, tem mais alguém aí que queira falar. Opa, Rosileide? Pode falar, Rosileide. Deixa eu ligar aqui o microfone. Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço pela participação, é um orgulho, hoje é um orgulho para mim fazer parte dessa dessa categoria, desse movimento, onde no início, quando eu era adolescente, eu ajudava meus irmãos e ajudava meu pai na... que ele fazia carvão lá dentro do lixão. E eu passo um filme de lá para cá e vem o imaginário, nunca imaginei em hoje estar aqui. Porque assim, eu pouco falo, vocês sabem, porque eu pouco falo. Mas assim, de lá para cá, eu tive um melhor conhecimento, eu passei a... até a... como é que eu posso falar? A participar mais das situações das quais acontecem aqui no nosso estado, no meu estado, no Rio Grande do Norte. E assim, eu sou muito grata a... acho que o som caiu, companheira. A internet da companheira deu uma travada aí. Acho que a internet da companheira deu uma travada. tem alguém ouvindo a companheira? Não, parece que travou mesmo. Travou, né? Companheira, eu posso dar a palavra... A companheira caiu. Eu vou passar a palavra para outro companheiro ou companheira que queira falar, depois a Rosileide pode dar continuidade ao seu depoimento. Pode ser? Eu queria falar, Gilberto. Pode ser, Suelen. Vai lá. Pode falar. Então, bom dia a todos, né? Meus companheiros aqui de luta, companheiros da live que estão assistindo aí a gente, né? Nesse momento histórico. Eu sou a Suelen, sou catadora, sou aqui de Manaus, Amazonas. Sou da Associação de Catadores Nova Recicla. e hoje, né? Graças a Deus, eu faço parte, né? Desse movimento de catadores como uma das lideranças junto com a companheira Irineide. Né? Contar uma breve história de como eu comecei, né? Nesse movimento. Eu comecei em 2008 a catar numa área, na área do Fuxico, 2008, 2009, quando eu tive o primeiro contato com a Caritas Arquídea Cezana, aqui de Manaus. E nela eu conheci a Marcela, conheci a Irineide, fui conhecendo outros companheiros, né? De luta. Fiz parte de várias associações também, em qual a gente foi se adaptando, não dava certo, e até que a gente formalizou a Nova Recicla. mas, antes disso, eu tive a oportunidade, né? De... Apesar de ter sido uma oportunidade que eu tive que ir no lugar da companheira Irineide, né? Porque ela ia para esse evento em Santa Maria, lá na cidade do nosso companheiro Alex, foi onde eu tive uma grande experiência de trabalho mesmo, de vida, de esperança, de aprendizado mesmo, foi naquele momento ali, naquela formação, na Feira da Economia Solidária, naquelas tendas que a gente se reunia e articulava, eu comecei a entender sobre política, sobre as leis, sobre decreto, e ver como que uma cooperativa, uma associação, de fato, trabalhava, né? Então, naquele momento ali, eu vi que era possível a gente fazer aqui em Manaus, organizar os tratadores, organizar, de fato, as bases orgânicas desse movimento. Então, foi quando eu voltei, né? E trouxe essas experiências que tive lá, juntando com outras demandas, né? Veio a Conferência de Meio Ambiente, da Economia Solidária, então, eu fui tendo uma base política, uma base de conhecimento, né? Uma das principais que tem no movimento que me cativou, assim, que fez eu entender, compreender muito sobre esse movimento foi a cartilha número um, né? Os princípios e bases de acordo do movimento, né? Você poder mostrar para aquele catador a valorização que você tem, mostrar para ele que é possível você trabalhar no coletivo, você estar associado, porque a gente sabe que tem muitos catadores de rua que não querem se associar porque acham difícil, acham que é muito problema, mas, graças a Deus, aqui a gente tem tido um trabalho muito árduo, né? Com a companheira, de organizar, tem muito desentendimento, tem, mas também tem muitas conquistas, né? Hoje, a gente está em dois programas de logística reversa, no qual a gente vem sendo atendido, né? O De a Mão para o Futuro, o Reciclar pelo Brasil, então, aquele grupo que ele compreende, que ele vai avançar, que ele vai adquirir equipamentos, né? Ter outras bases, como eu vi, né? As companheiras, a Gianni, muito me motivou a falar, porque a gente tem, né? Eu não vou dizer Nova Recicla 100%, porque a gente ainda não tem um galpão próprio, mas a gente tem vários equipamentos, caminhão, logística, não porque a gente tem que eu vou me acomodar, não, graças a Deus a gente tem, que aí eu vou ter tempo livre, né? Para estar ajudando meus companheiros do interior, meus companheiros de base, outras associações, outras cooperativas, ter tempo para escrever projeto, né? Hoje eu agradeço muito o David, que é um assessor que a gente tem, técnico mesmo, do movimento aqui, o Estado, que ele está dando super apoio a vários empreendimentos, empreendimentos, isso sem ser remunerado, né? A militância mesmo, pelo amor que tem essa categoria, assim como a gente já teve, ainda tem, a Nova Recicla tem, a presença da Marcela ainda, dando suporte, então a gente são grato a essas pessoas, né? Graças a esse movimento, eu conheci outros cooperativos em São Paulo, Brasília, CintiCop, foi uma experiência que jamais, né? A gente pode esquecer de várias coisas, mas daquilo que é gratificante, que traz luz lá no fundo do túnel para você, isso aí você nunca esquece, você vai estar sempre guardado aqui, né? Eu também quero agradecer muito mesmo a todos vocês da Comissão Nacional que me recebeu, foi uma luta, uma resistência, mas nada que a gente não pudesse resolver, Suelen chorou muito, né? Acho que tirando a Irineide, a Suelen era que mais, mas graças a Deus eu estou aqui, né? Estou somando junto com vocês aquele compromisso que eu firmei lá, firmei com a Irineide de ajudar ela aqui, porque era muita demanda, sobrecarregada mesmo, né? Apesar de eu ter adoecido, ter perdido esse Covid, mas a gente está aqui na luta, né? A gente não mede esforços para estar garantindo aí o sustento dos nossos companheiros e ajudando nessa comissão, agradeço a minha base, né? Porque se a nossa base não é forte, a gente não fica forte, então minha base, graças a Deus, é forte, é vencedora mesmo, é merecida tudo que a gente tem hoje, né? De estar fazendo parte da Família Nova Recicla. E é isso, né? Agradecer, não sei se a companheira que a Irineide entrou, mas agradeço tanto também a ela, né? Porque a gente se alinhou bastante aqui no Estado, a gente está conseguindo avançar, caminhar, né? Hoje, a associação que ela representa está se empoderando cada vez mais, né? A gente via, assim, a dificuldade que era desses empreendimentos, então, né? Eu posso dizer que hoje a CR está tomando caldo de feijão mesmo está crescendo, porque, no caso da Irineide, ela trabalhou muito no grupo dos outros, de organizar os outros e esqueceu dela. Eu ouvia muito ela dizer isso, então, hoje, graças a Deus, ela está aí, né? Forte, cada dia a mais se fortalecendo, então, eu sou grata a ela porque me deu essa oportunidade, né? De fazer parte desse movimento, de fazer, de me apresentar cada um aqui que faz parte dessa comissão, e poder estar comemorando junto com vocês, né? Esses 20 anos de luta. Eu digo que a luta e resistência sempre, porque é um cenário que a gente vem passando, não é fácil, né? Mas é isso, um pouco aqui da minha história e meu agradecimento e um forte abraço aqui do Norte para vocês. Obrigada, companheiros. A gente que agradece, Helen. Você falou isso, eu tenho importância. Oi? Eu posso passar a palavra só para a Rosileide para dar continuidade depois, né? Perfeito. Pode ser? Aí depois eu passo para você, pode ser? Tá bom. Só complementando um pouco o que a Suelen falou, a importância, né, da capacitação, da formação, né, essa coisa do do MNCR, né? A gente fica satisfeito, né, de ouvir, né, da companheira que está falando. A questão das companheiras aí de Manaus, a gente sabe que vocês são guerreiras, né? Sabe que tem muitas adversidades aí no Norte, né? A dificuldade, a questão da comercialização, a questão do apoio do poder público, né? A gente sabe que vocês lutam muito, então, fica o nosso grande abraço aí para as companheiras e para os companheiros aí do Amazonas aí, né, esse grande estado aí, né, tá a floresta aí, né, vocês fazem um trabalho belíssimo aí, né, e a gente, mais uma vez, a gente agradece aí a participação de vocês aí, tá? Bacana mesmo, viu, Sué? Eu vou passar a palavra para a companheira Rosileide pela continuidade, que ela estava dando o expoimento, a internet dela caiu, a gente aqui vai, né, nessa conversa, depois eu passo para a companheira Trindade, ok? Vai lá, Rosileide. Bom, então, eu estava, eu nem lembro, mas não é, enfim, eu tinha vergonha, né, de trabalhar ali, ficar assim, quando vinha o estudante, eu ficava meio receoso, assim, as pessoas preconceituosas fazem com que a gente passe a ter vergonha também, eu percebi, né, e uma certa vez, o Severino disse, Helena, tem uma reunião do movimento, um encontro do movimento, lá no Recife, eu queria que você participasse, aí eu disse, mas eu nem sei o que é do que se trata, mas se você não for, também você não vai saber, aí ele falou, tá bom, aí foi eu e umas quatro pessoas, eu acho, eu, ele e mais umas quatro, e eu achei assim, bem, fiquei bem assim, feliz em ver, né, que existia um movimento em que as pessoas lutavam pela categoria, pelos catadores na qual eu tava fazendo parte, e aquilo ali me deu uma, uma energia a lutar também, então, assim, comecei a fazer muita pergunta, eu perguntava muitas coisas a gente sobre o movimento, e comecei a ler a cartilha, e olhar, e foi quando chegou as capacitações, e eu comecei a entrar na, eu comecei a colocar na minha mente e a estudar mais sobre o movimento, e aquilo ali foi um, foi uma parte no início, né, do início, que me alimentei bastante sobre os catadores, sobre nós catadores, e aquilo ali fez com que esse marco, pra mim foi um marco, e desde pra Recife, aquilo ali me alimentou, alimentou a minha esperança de que um dia, nós catadores aqui do Rio Grande do Norte, ia ter uma, ia ser uma, ia ser uma, ia ter uma diferença, porque a gente ia lutar pela, pela categoria, e aí, eu comecei a, eu comecei, ao invés de ter vergonha, eu comecei a me orgulhar de ser catadora, então quando eu comecei a me apresentar em palestra, aí, aí eu comecei a, a me orgulhar de dizer, eu sou rosilete, sou catadora, de matéria reciclável, e começava a falar, e, muitas das vezes as pessoas, você é catadora, eu não sou, aí, ia explicar, quando saia das palestras, comecei a me dar orgulho, aí, quando eu ia ter entrevista aqui, de catadora, manda a lenda, aí minha mãe, uma vez perguntou, você não tem vergonha não, dizer que é catadora, não, eu tinha, mas agora eu tenho orgulho, porque é uma categoria a qual precisa, e aquelas pessoas, liderança, vão buscar melhoria para pintar lá na conta, para fazer uma oportunidade, isso foi, foi, enfim, e hoje eu estou assim, eu sou muito grata a Deus, primeiramente, e grata a cada um, que muitas vezes nos acolhe, às vezes nós, deixa a nossa família, deixa tudo, para ir resolver, me reunir, depois do horário, acho que tem algum microfone aí, passa do horário, mas a gente está sabendo, que é para algo, que pode, pode ser que, não chegue agora, o que a gente está fazendo hoje, para que muitas vezes não chegue, mas que amanhã a gente possa ver, e dizer, eu fiz parte, como muitas vezes, quando tem algum decreto, alguma coisa assim, que a gente pode dizer, como um movimento, que a gente fez parte, da política nacional, a gente fez parte, então isso é um orgulho, para mim, e eu acredito, para os catadores, não só do Rio Grande do Norte, mas também, em um todo, nacionalmente falando, e é isso, e eu sou grata, só agradecer, só gratidão, o que é a palavra, certo, é isso. Bacana, Rosileide, é isso mesmo, é muito importante, é sobre como a gente começa, essa questão, por exemplo, da galera que estava, em situação de lixão, e começa a se organizar, isso é fundamental, a gente hoje, ainda tem muitos companheiros, e companheiras ainda, que vê, está nessa situação de lixão, alguns ainda, que não conseguiram se organizar, e essa fala sua, é muito importante, e também, aquela questão, por exemplo, de você fala, que o seu pai, fazia outro trabalho, e aí, a gente lembrar, que o movimento nacional, nós catadores, catadoras, a gente viemos, de várias realidades, a gente veio, da luta do campo, a gente veio, da luta da cidade, trindade, porque, a gente, se foi se formando, através desse trabalho, da catação, e, pessoal aí, do Rio Grande do Norte, também, tem uma luta bacana, eu conheço, aí, os companheiros, aí, conheço você, Helena, o companheiro Severino, aí, muito bacana, né, a gente agradece demais, aí, a sua fala, tá, vou passar para a companheira Trindade, ela estava expressando aí, pode falar, companheira. Bom dia, a todos e todas, eu estou muito feliz, de estar participando, comecei, a minha trajetória, dentro do movimento nacional, em 2001, eu trabalhar, dentro do lixão, e daí, por diante, quando eu cheguei, eu cheguei, com aquela expectativa, imensa, de sair de dentro do lixão, de querer trabalhar, numa associação, numa cooperativa, conseguir a oportunidade, nessa época, o prefeito, a do PT, e a gente conversa, ele começou a fazer, curso de capacitação, para os catadores, e daí, por diante, nasceu a Coótipa, foi a primeira cooperativa, aqui, na região metropolitana, passei, quatro anos, na Coótipa, depois, eu saí, e hoje, estou atualmente, na Associação Cidadania para Todos, que tem 16 anos, o que eu tenho para dizer, assim, o movimento, é a minha vida, o Pará, é tão distante, o Pará, era tão abandonado, e, através do movimento nacional, hoje, tem várias cooperativas, dentro do projeto da Logística Reversa, e eu só tenho que agradecer mesmo, hoje também é meu aniversário, então, eu me orgulho muito, muito mesmo, das lideranças que estão, do Comitê de Articulação, que estão sempre buscando a melhoria para os catadores, e catadoras de material reciclável, hoje, o nosso material aumentou o preço, por conta dessa articulação, e eu só tenho que agradecer mesmo, mesmo, que o movimento nacional é a minha vida, e hoje tem várias cooperativas, várias associações, dentro do Estado do Pará, grupos organizados, que é através do movimento nacional, que a gente está conseguindo alavancar os catadores dentro do Estado do Pará, então, eu só tenho que agradecer mesmo, do fundo do meu coração, o movimento nacional, e todas as pessoas que estão dando sangue, o Comitê de Articulação, meu muito obrigado mesmo, e parabéns para nós, catadores, do nosso grande dia hoje, que é o nosso dia especial, o nosso dia que foi o primeiro dia de luta, do grito, dizer assim, nós estamos aqui, nós não somos reviradores de lixo, nós somos catadores, sim, porque foi nós que começamos a tirar o material reciclável da rua, do lixão, e dar um destino correto, então, eu só tenho que agradecer mesmo, o nosso dia hoje. Obrigada. Oi, isso aí, Trindade, é bom ouvir você aí, pessoal do, né, companheirada do Pará aí, estado bacana, terra do açaí, né, é, a gente sabe, né, da luta aí, das companheiras do norte, do país, né, uma luta pesada, né, mas vocês, é, se superam cada dia mais, né, parabéns mesmo aí, viu, Trindade? a Rosileide, eu sou meio lerdo aqui, eu tô falando, eu agradeci a Rosileide, a Alena, a Alena e a Rosileide é a mesma pessoa, viu, gente, eu sou meio, meio pancado assim, vocês não é, quem me conhece sabe, não, o Gilberto, ele de vez em quando, ele dá umas voadas aí, ele é meio, eu sou meio topeira nesse negócio aí, tá, gente, mas é, eu conheço todo mundo, e todo mundo tá no meu coração, sempre nas reuniões, assim, tem uns que eu converso mais, outros que eu converso menos, menos, assim, mas eu sempre, mas tá todo mundo aí no meu coração, tá, desculpa aí a, a gaffe aí, é, eu vou passar aí pro companheiro Iramar, e depois eu passo pra, a Ileneide aí, tá, dando seus, seus cumprimentos aí, vai lá Iramar, guerreiro do Cerrado. Então, bom dia, galera, bom dia aos catadores do Brasil, do mundo afora, então, quem diria que nós hoje estaríamos falando, né, via online, que antigamente, quando a gente começou a articulação, há 20 anos atrás, começando a trabalhar, eu, comecei trabalhando na rua, puxando carrinho, e fomos, na busca da organização, de criar uma associação, uma cooperativa, em Goiânia, nós somos a primeira associação de catadores, criada há 17 anos, e sempre vem aquela questão, a gente buscou sempre a sobrevivência do material reciclável como um meio de sustentar a família. a gente não tinha aquela consciência de contribuição ambiental, né, aquelas questões que, nem o catador de rua era um trabalho individual, cada um se virava por cima, não tinha aquele pensamento coletivo, de que, né, e ao longo do tempo, a gente veio, passei a conhecer o Movimento Nacional dos Catadores, através de uns técnicos que levou para nós a luta do movimento, na favela, onde a gente morava na favela, o cumpadre Rafael e a dona Neuza, que tinha um albergue, que deu um suporte muito grande também para a gente na época, hoje ela já foi falecida, já tem dois anos, ela faleceu, e aí ficou sempre a experiência do que eles passaram para a gente, e a gente fomos em Formosa, na época, fazer um seminário para tirar algumas lideranças do movimento, e lá foram escolhidas oito pessoas para articular no movimento, e ficou só eu, e os pessoal não... buscaram o conhecimento para que tivesse a liberdade de ação, com relação a uma capacitação, uma formação, ler a Carta de Movimento, entender os princípios do movimento, o que cada princípio fala. E aí nós estamos aí na luta, nós estávamos na favela ganhando casa para a gente morar, através da articulação do movimento, ganhamos galpão, uma área para construir um galpão, depois de nove, dez anos de que a gente está morando aqui, nosso galpão foi construído, apesar de muita dificuldade, que a prefeitura nunca foi capaz de construir um galpão para a cooperativa aqui em Goiânia. Hoje, a maioria das cooperativas vivem de alugar galpão, mas, através de um ataque aí, nós conseguimos, com o Ministério Público, construir esses quatro galpões, e o nosso foi um deles, que hoje nós temos uma área boa para trabalhar, não está mais debaixo do sol, nem da chuva, nem na poeira, tem um escritóriozinho bacana, o refeitóriozinho para todo mundo ficar de boa, mas, quando a gente sai, quanto movimento nos estados, nos municípios, a gente se depara, com a dificuldade que tem, muita gente que não entende o que é realmente o sofrimento. meia emocional de falar, porque é não é fácil, de conseguir as coisas com tanta dificuldade que tem. Acho que é isso, não estou conseguindo falar mais. É bacana, Iramar, a gente sabe, essa emoção que a gente vê nos companheiros, nas companheiras, a gente sabe que 20 anos, não são 20 dias, não são 20 minutos, 20 anos, imagina uma pessoa que nasceu em 2001, hoje já está adulto, uma pessoa jovem, uma pessoa que está entrando na vida adulta, uma pessoa que está nessa caminhada, e a gente compartilha dessa emoção, Iramar, a gente sabe que não é fácil mesmo. Em todos os locais do país, no Cerrado também, a luta é complicada, Goiás, quando a gente fala Goiás, a gente fala do DF, a gente fala nesses estados que faz parte do Centro-Oeste, a coisa também é bem complicada. Vocês estão na terra do agronegócio, vocês têm muito político, eu não vou generalizar, é claro, mas tem muito político da bancada do Boi, quer dizer, então o pensamento é muito complicado. Em cada região do país tem a sua dificuldade, tem a sua trajetória, mas é um pouco isso mesmo, então a gente dá nossos parabéns aos companheiros e companheiras do estado de Goiás, e a gente deseja muita força. Isso aí, Iramar, eu vou passar para a companheira Irineide, ela pediu a palavra, depois eu passo para ela. Eu agradeço a imagem a todos aí. Isso aí, Iramar, bacana demais, cara. Então vai lá, companheira Irineide, depois a Aline. Então, primeiramente eu queria pedir desculpas, eu acabei me atrasando aqui na live, tive alguns contratempos, mas enfim, eu cheguei, e que bom que eu cheguei a ponto de ouvir ainda alguns depoimentos e agradecimentos. Eu já começo também agradecendo, agradecendo a esse movimento, agradecendo pelo fato simplesmente de nos receber como catadores, porque é o que somos. Deixo minha gratidão aqui também à pessoa que iniciou tudo isso. Eu digo que iniciou porque foi a pessoa que realmente, em Manaus, teve a iniciativa que nós mesmos, enquanto catadores, na época não tivemos. O meu contato com o movimento nacional foi através das redes sociais, o meu primeiro contato, que naquela época era o Orkut, a única rede social que a gente tinha de poder dialogar à distância. E eu conheci o Alex, nas redes sociais, eu vi aquele menino magrinho falando, o cabelo raspa para e falava do movimento e aquilo para mim, assim, nossa, eu queria gritar para eles que também a gente era catador aqui em Manaus e que tinha essa categoria aqui também que queria estar naquele mesmo local discutindo as mesmas coisas que eles. Mas, infelizmente, a gente não avançou, de 2004 para 2005, quando o lixão aqui de Manaus fechou, meu pai e meus irmãos que catavam naquela época, eles eram os catadores lá do lixão. Eu digo que hoje eu sou catadora porque eu tenho esse legado do meu pai que deixou. Hoje, tanto eu como minhas irmãs, a gente continua o trabalho já há mais de 20 anos praticamente, trabalhando dessa forma. Em 2010, a gente realizou aqui no Estado através dessa companheira que foi uma militante mesmo, que chegou e que não tomou esforços, que foi a Marcela Vieira. Ela se articulou juntamente conosco e alguns órgãos na época que davam apoio, uma delas era a Cáritas, e a gente conseguiu realizar o primeiro encontro estadual aqui no Estado e onde a gente pôde trazer outros catadores dos municípios, até catadores que a gente nem conhecia e nem sabia que existia. Até então, o nosso mundo era só nós aqui em Manaus, era só nós no lixão, e a gente nem sabia que tinha catadores no centro da cidade, então, esse encontro, esse primeiro encontro, ele trouxe essa visibilidade para nós e dizer assim que qual é o papel do movimento na minha vida? O papel do movimento é um papel transformador, eu digo que é transformador, porque através do movimento a gente conseguiu se transformar, a gente conseguiu se resgatar, a gente conseguiu se reconhecer, porque até então nós era só um catador, nós era só o fura-saco, nós era só o com lixo, nós era só o comerubu no lixão, a espéia que a gente já pegou só deixou a gente mais forte, sabe? eu vi a emoção do Iramar e eu vi a minha companheira Suelen falando que realmente eu sou bem chorona, mas é pela espéia que a gente já pegou, sabe? E pela luta que a gente já passou, por tudo que a gente já passou e por tudo que a gente ainda vai passar, porque a nossa luta ela não para aqui, hoje nós estamos comemorando 20 anos e talvez a minha luta e a luta de vocês a gente não vai ver e nem colher os frutos, mas a próxima geração, a geração que está vindo é ela que vai colher, então por isso que eu digo que é um resgate, sabe? Um resgate da nossa história, um resgate da nossa luta, o movimento ele faz isso com a gente, eu até então vi minha companheira Lena falando que tinha vergonha, que não é diferente, eu acredito, de quase todos nós. No início da nossa trajetória, sempre foi assim, né? A gente tinha vergonha, realmente se escondia, quantas vezes eu trabalhando no sambódromo aqui na época do carnaval e quando eu vi alguém conhecido eu tentava me esconder atrás dos big bag para não me ver, né? E depois do movimento eu comecei a entender que eu faço parte dessa história e que o meu trabalho, o nosso trabalho é muito mais que importante e essencial. Eu digo mesmo quantos doutores hoje estão fazendo o que a gente faz? Só escrever? Só relatar? Fazer biografia, fazer estudo, usando a imagem do catador, falando do trabalho do catador, mas quem está na prática somos nós. Então, ninguém melhor do que nós para falar sobre nós, falar de nós, falar da importância desse movimento, falar que é muito rico e importante porque através desse movimento a gente conseguiu alcançar aqui no Estado que vocês sabem que a nossa realidade é uma realidade diferente, nós não somos melhor do que ninguém, mas infelizmente geograficamente aqui é bem mais complicado porque nossas estradas são rios e para a gente chegar até os companheiros dos municípios é muito complicado, é difícil e mesmo quando a gente chega e a gente consegue avançar como a gente já avançou de deixar municípios com associações organizadas, formalizadas, a gente conseguiu sim levar equipamentos através do movimento, através dos projetos que o movimento consegue para nós, a gente conseguiu avançar, mas a gente ainda tem muita luta, muita luta pela frente. Apesar de a gente ter conseguido de certa forma deixar equipamento nesses grupos, a gente tem a dificuldade da logística para trazer de volta o resíduo que é coletado lá porque a gente não tem estrada e a gente depende das balsas, a gente depende do poder público muitas vezes para fazer aquela fala do empresário para que a gente consiga trazer os materiais dos companheiros e eu digo mais, é triste, gente, é triste demais, eu digo porque eu vivo aqui, quando um companheiro liga falando que está passando necessidade e que está queimando seu material porque não tem quem traga para Manaus e a gente ficar de mãos atadas sem poder fazer o quê? O que a gente pode fazer? Eu acho que comemorar 20 anos é pouco, a gente tem que comemorar mais e mais porque, sabe assim, 7 de junho foi o dia que o movimento deu grito, mas todo dia a gente tem que gritar, todo dia o nosso grito não pode se calar, hoje a gente não tem políticas públicas, hoje a gente tem a lei, a política nacional de resíduos sólidos que fala e que já dá diretriz, ele já dá direcionamento para algumas coisas acontecer e aqui no nosso estado, na nossa região nossa, a gente não vê as coisas avançar da forma que a gente já está vendo em alguns estados, eu parabenizo esses companheiros, essas lideranças que lutam todos os dias para que venha acontecer algo nos seus estados e eu espero um dia poder voltar numa live dessa e que não seja eu, mas que seja alguém que esteja aqui dando continuidade na luta dizendo que na região norte ou que no estado do Amazonas a gente conseguiu avançar com um grupo ou um poder público uma prefeitura que contratou uma associação, uma cooperativa de catadores para fazer a prestação de serviço, então eu só tenho que agradecer a esse movimento pelo resgate da minha vida, pelo resgate da minha história, pelo resgate da história do meu pai eu muito me orgulhei quando eu cheguei em São Paulo na Expo Catador e eu fui em um estando e naquele dia para mim foi assim o dia que a minha sabe assim aquela coisa da identificação mesmo eu cheguei na Expo Catador naquele dia ainda perdida deslumada com tudo e no instante eu vi a foto do meu pai estampado enorme num banner sabe o resgate da minha história eu vi aquele homem ali foi tudo porque foi com ele ele que começou a história e a gente só está dando continuidade quero agradecer a companheira Suelen que vem somando comigo mesmo não é fácil não é fácil quero agradecer os empreendimentos aqui de Manaus aqui do estado que legitimam o nosso trabalho com toda dificuldade mas a gente sempre está junto sempre está dialogando e eu só tenho a agradecer esse movimento ao Luiz Henrique ao Alex Gilberto Davi o Dudu as meninas que acolhem a gente de uma forma tremenda então eu só quero agradecer mesmo e dizer que o movimento nacional está de parabéns que nós catadoras e catadores estamos de parabéns parabéns pelo trabalho parabéns pela H parabéns por tudo obrigada desculpa a emoção mas é que eu estou chorona mesmo beijo para vocês isso aí não vou pedir desculpa a emoção é legítima a emoção hoje hoje é um dia de emoção hoje é um dia da gente estar recordando mesmo das lutas a gente está recordando da formação da gente está recordando de tudo que a gente viveu de 2001 para cá imagina quantas coisas a gente sabe mesmo igual a Suelen relatou igual você relata a gente sabe mesmo que lá no Amazonas é bem complicado nessa questão da logística a gente vive num país grande um país continental a gente vive num país que tem uma capacidade mas as regiões não são não são desenvolvidas por iguais a gente sabe que não existe as fábricas estão todas aqui no Sudeste algumas no Nordeste no Centro-Oeste no Sul do país tem que escoar a produção os catadores e as catadoras tem que escoar a produção do Norte do país para vir para cá isso diminui muito o preço do material a gente sabe a dificuldade que é isso para vocês a gente sabe que os preços o preço que está bom aqui no Sudeste não fica bom no Norte do país é uma disparidade é por isso que o movimento nacional luta para a gente ter uma condição mais ou menos igualitária não só pelos valores política pública essas coisas então a gente mais uma vez dá o parabéns para vocês do Amazonas que vocês são guerreiros e guerreiras e é isso eu vou passar para a companheira Aline é outra guerreira do Cerrado Brasília então vamos lá companheira bom dia bom dia a todas e todos estou muito feliz de estar aqui hoje nessa live nesse encontro virtual podendo compartilhar desses 20 anos dessas duas décadas do movimento um movimento que é tão forte quanto a luta que cada um de nós tem em nossos estados então gostaria de primeiramente aqui nesses meus três minutos saudar e parabenizar a todos nós catadores do Brasil né essa bandeira aí que está aqui como cenário dos nossos espaços é o reflexo de mais de 800 mil catadores no país e eu Aline Souza da Silva sou uma dessas 800 sou uma dessas 80% catadores mulheres sou mais uma mulher negra mãe de família tenho sete filhos 31 anos oito anos de participação coletiva aqui nessa união da comissão nacional tenho mais de 14 anos aí de reciclagem na minha base cooperativa reciclo tenho nove anos de direção na rede centicorp de centros cooperativos de catadores tem um pouquinho de história para contar aí né por conta desses 20 anos por conta dessa visibilidade e participação do movimento nacional de catadores me emociona quando eu vejo a fala ouço a fala de Jeane do Iramar da Irineide e de tantos outros que irão falar porque catador infelizmente é a nosso a nossa luta é em cima de direitos e o nosso direito constitucionalmente falando ele já deveria de ser assegurado mas infelizmente para nós catadores tem que ele no direito ele vem à base de luta né e essa luta ela não é não é ela é leve não é uma luta fácil é uma luta dura é uma luta difícil é uma luta que machuca é uma luta que leva a gente nossa é uma luta que humilha é uma luta que discrimina é sabe infelizmente nós estamos trabalhando a benefício de muitos e poucos nos enxergam dentro da importância que somos então hoje eu quero assim brevemente fazer um recorte em cima dos 20 anos do movimento as normas de catadores eu como eu estou dizendo eu só tenho 8 anos né eu entrei em 2013 então assim eu tenho muito pouco o que falar em cima dos nossos companheiros veteranos em cima do que Marilza poderia estar aqui falando em cima do que Dona Luzia Norato vai falar e tantos outros né tantos outros companheiros nossos antigos Roberto Luiz todos vocês aqui que estão há muito mais tempo tem que falar então eu só quero fazer um recorte galera em cima são 20 anos de movimento mas são desses 20 anos são 14 anos defendendo a política nacional de saneamento básico em defesa da contratação dos catadores das cooperativas são 10 anos defendendo a política nacional de catadores a política nacional de resíduos sólidos até falei política nacional de catadores porque ela cita nós várias vezes então assim são 10 anos defendendo a PNRS 12.305 e essa defesa ela simplesmente ela é uma defesa que a gente se esbarra em tudo em uma única coisa que destrói totalmente a nossa política que é a incineração a nossa defesa ela reflete positivamente em outras áreas a nossa defesa não é só em cima de pessoas o movimento defende pessoas primeiramente porque quando se fala de lixão você tá falando de catadores você tem catadores lá quando se fala do lixo urbano você tem catadores lá quando se fala em todos os setores que envolve manejo de resíduos tem catadores então é uma defesa em cima de pessoas uma defesa em cima do meio ambiente uma defesa em cima da economia uma defesa em cima do planeta e aí eu faço o recorte em cima eu quero fazer o recorte em cima do movimento quem é o movimento o movimento somos nós o movimento é o reflexo da geração de trabalho e renda esse centro dessa bandeira é o reflexo de geração de trabalho e renda para milhares de pessoas milhares de mães de famílias milhares de pais de famílias eu faço também um resgate eu faço recorte ao trabalho do movimento em cima do resgate de vidas quantas pessoas quantos catadores autônomos eu fui catadora de rua eu sou a terceira geração de catadora a minha origem é de ocupação irregular aqui no distrito federal né então depois que houve um governo que enxergou aquele grupo de 60 famílias naquela ocupação e que garantiu a regularização daquele grupo por meio cooperativa que a minha base hoje é Recico que garantiu a implementação da política pública de moradia doando as casas que até hoje a gente tem em nossas casas que garantiu aí a inserção da gente na sociedade que deu condição de nossos filhos estarem nas escolas e nas creches enquanto a gente trabalha então eu sou um resgate um resgate de vida que eu falo aqui agora que o movimento tem como história na minha vida porque o movimento teve participação desde lá atrás né nisso o movimento ele traz dignidade pra nós também né enquanto uns tentam tirar o movimento ele mostra isso traz essa essa dignidade que a gente precisa ter ele também ele valoriza né ele vem valorizando aí a gente enquanto cidadão todos nós independentemente de catador organizado catador avulso autônomo ele traz essa valorização de nós enquanto pessoas enquanto cidadão são 20 anos de muita luta de muita resistência resiliência de muitos choros como a gente está vendo aqui mas também de muitos sorrisos né temos algumas vitórias aí pra compartilhar pra mostrar né eu queria que muitas muitas redes muitas bases no país tivessem tivessem no mesmo patamar que hoje graças a Deus depois de 10 anos a Centicorp está eu sonho com isso que um dia nossas redes nossas cooperativas estarão também todas contratadas prestando serviço de excelência de coleta seletiva de recuperação de resíduos e com uma estrutura adequada pra fazer esse serviço pra população e pro Estado é tanto que se falar é uma defesa é uma união de classe tão grande que eu tive que escrever aqui ao lado e tô olhando porque é muito o que dizer em cima de 20 dias e eu não quero pecar no que dizer eu não quero errar na hora de falar porque eu sei que essa live vai ser vista pelos meus filhos vai ser vista pelos meus netos vai ser vista por muitos então eu não quero errar na hora de falar essa é uma celebração nossa e eu quero falar o que tem que falar então por isso que eu tô sendo um pouco lenta me desculpem aí posso até avançar os meus três minutos nós defendemos a reciclagem popular que é uma diferença muito grande da reciclagem que hoje é pregada em todo o país e fora do país defendemos o catador como protagonista principal sem um catador não existe a reciclagem de fato ninguém vai botar a mão no lixo lá pra fazer com que essa garrafa esse papel chegue à indústria somos nós que fazemos isso somos nós que temos que meter a mão na lixeira lá e ter que lidar com resíduo orgânico rejeito material que não deveria estar lá naquela lixeira do reciclado é a gente que faz isso então nós somos o protagonista disso também nós somos os principais atores da cadeia de valor defendendo a economia solidária mas a gente é tão principal em tudo a gente é tão protagonista em tudo e por que na hora de valorizar na hora de reconhecer não nos vem nós somos invisíveis né por que que é tão complexo por que durante esses 20 anos o movimento faz um resgate por que é tão complexo entender o papel do catador na reciclagem no manejo de resíduos sólidos frisando aí a cadeia dos resíduos secos eu quero agradecer aqui também aos parceiros né não podemos deixar de agradecer aos parceiros do movimento nacional de catadores que ao longo desses 20 anos estiveram junto com a gente né aos parceiros pessoas físicas aos parceiros pessoas jurídicas aos gestores públicos que de fato entendem a política do jeito que ela é a política as políticas ambientais que envolvem os catadores e que trabalham em cima dessa implementação de fato como ela dita eu quero defender essas pessoas aqui nesse dia especial nosso né e agradecer também as instituições que defendem os nossos direitos né as defensorias o Ministério Público alguns promotores defendem mesmo o catador enquanto pessoa enquanto cidadão e que foram fundamentais pra gente estar hoje comemorando esses 20 anos então quero aqui agradecer a todos encerro minha fala aqui queria ter um bolo aqui imenso eu amo fazer queria ter um bolo aqui imenso pra com a logo assim do movimento é a bandeira mesmo e a gente bater palma e dizer parabéns que a luta não foi em vão e ela nunca será em vão porque as futuras gerações elas vão dar voz e vão dar importância do que a gente é hoje do que a gente faz hoje e do que a gente hoje representa pra quem foi do passado que estava junto com a gente também é isso obrigado tamo junto muito bem Aline você fez uma fala bacana você colocou assim em poucos minutos a síntese do que é o movimento nessa questão da organização essa questão das lutas essa questão de estar mudando a política essa questão de estar trabalhando a questão da logística reversa questão da lei de resíduos sólidos a gente sabe da luta por exemplo do povo do DF na questão de estar saindo dos lixões está correndo atrás dos galpões e está enfrentando aquela coisa joga todo mundo no galpão vocês vão ter que trabalhar do jeito que a gente quer e vocês resistindo não, nós vamos fazer do nosso jeito porque nós é que sabemos fazer e a gente acompanhou tudo isso né, então fica a minha admiração aí pra vocês aí tem que liberar na hora que tu entras não é assim aí tem que liberar o acesso à câmera beleza, Suelen eu vou pedir os companheiros e as companheiras pra estar ligando o microfone não, mas isso faz parte gente, a gente está ao vivo desculpa, viu gente não, estou brincando com você, Suelen é tranquilo a gente aqui é bem informalzão mesmo aqui é um bate-papo mas só complementando mesmo é muito bacana esse depoimento seu né, você tem um expertise técnico cara, que eu eu invejo assim eu quando eu crescer eu quero ser que nem você ali eu quero aprender falar igual você assim porque meu negócio mesmo é só tirar foto eu ajudo mobilizar a galera e tal mas se for pra falar igual você assim eu fico eu fico meio assim até pra conduzir uma live aqui eu já fico meio 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 tremelique aqui né então isso mostra a força aí das companheiras aí né que dá show aí né a gente fica meio emocionado eu não sou muito chorar não eu sou meio tosco assim mas o pessoal que me conhece sabe meio como é que eu sou assim até parabéns também tem muita gente comentando né aí no chat muita gente participando né catadores apoiadores simpatizantes amigos né gente que admira esse trabalho aí do movimento a gente agradece né como a Aline bem citou mesmo tem os companheiros e as companheiras né que fazem assistência técnica que são os apoiadores que são os voluntários né que que são os ativistas né militantes todas as pessoas aí que apoiam a MNCR a gente agradece muito né a gente tem muito a agradecer mesmo porque o movimento ele não se fez sozinho né a gente a gente começou a caminhar a gente tomou a iniciativa de caminhar mas a gente teve muita muita ajuda né ao longo desses anos né então a gente agradece né a Irineide também colocou isso na fala dela eu acho muito bacana isso né e aí pra dar prosseguimento a gente vai abrir mais algumas inscrições tem mais alguém querendo falar se manifeste aí né ninguém Gilberto tudo bom é Marcela saudações amazônidas pra vocês nortistas eu quero assim parabenizar é muito emocionada a sua fala Lini também eu não pude pegar as falas anteriores mas assim dizer que na condição de apoiadora do movimento de catadores apesar de não estar atuando diretamente mas é uma causa que curta o meu coração onde eu chego em qualquer território né que meu pé pisa pensar a situação dos catadores e catadoras é algo que me inquieta bastante e assim eu quero dizer que eu tenho como você falou que era assim lá embaixo na sua fala muito orgulho de ter convido de ter experienciado com a Irineide inicialmente isso ela e as companheiras aqui no Amazonas esse trabalho e principalmente assim de ter vocês sabem fazer o que é o trabalho em rede o apoio a solidaried coletiva o movimento de catadores tem muito a ensinar pra muito movimento de como é que é ser orgânico né trabalhar mesmo esse processo de empoderamento e visibilidade principalmente das mulheres e aí a gente tem essas guerreiras todas aqui nessa sala que fazem o pulsar desse movimento apesar de ter os companheiros mas eu penso que as mulheres fazem esse movimento realmente se lanchar com muita força e a Aline Claudete Suelen e Neide são referências também e as outras demais nesse processo então assim em nome de todos os apoiadores e apoiadoras que fazem também esse trabalho coletivo que tem muito aprendido com os catadores e catadoras eu sou uma pessoa que reconheço meu aprendizado quer dizer vocês tem um legado pra nós enquanto pode pode dar a palavra a palavra a palavra de vocês aí quem quiser falar pode abrir a câmera ou dá um ou levanta a mãozinha aí pra falar enquanto as companheiras não entram a gente vai só falar um pouco né eu acho que apesar que eu tô apresentando a live aqui ajudando né conduzir mas é essa história é muito bonita né a gente ouve os companheiros as companheiras tá falando né a gente lembra daquele longínquo 2001 que eu comecei em contagem na casa do movimento popular né algumas algumas doninhas lá me chamaram falaram ah você você tem direito a trabalhar você sabia que você presta serviço ah que isso vocês tem que ir lá na prefeitura né porque o pessoal também na época não tinha muito conhecimento vai lá na prefeitura mas tem que reclamar os direitos ah mas se eu for lá você vai me descer a borracha dona que isso não vou não aí convidaram a gente pra uma reunião a gente foi lá eu falei eu vou lá por causa do lanche né cara sabadão só rachando eu tinha feito 10 reais tava alegre né muito doido o pessoal andava muito doido também aí eu fui lá eu gostei né da proposta isso foi em agosto de 2001 já tinha acontecido já o o congresso lá da formação do movimento aí tinha um catador lá até o Josley aqui de Minas ele tinha ganhado uma medalha na Câmara dos Vereadores fiquei olhando pra ele assim esse cara aí ganhou a medalha né negócio esse e aí eu comecei a participar desses negócios e aí foi em 2001 2002 fundamos a associação lá em contagem que é a ASMAC né fui fazendo essa caminhada em 2003 eu fui convidado pra fazer parte da comissão estadual do movimento aqui em Minas Gerais né o Luiz Henrique né eu tinha conhecido a Madalena Luiz Henrique né tinha um pessoal aqui que são os apoiadores pessoal era da pastoral era antiga pastoral de rua aí depois surgiu o INSEEA o INSEEA tinha surgido em 2001 eu conheci a ASMAR e comecei a militar nisso né aí depois eu fui pra comissão nacional e desde então eu tô nessa nessa luta nessa militância né então a gente enfrentou muita coisa aqui em Minas a gente conseguiu barrar a incineração né uma coisa que a Aline colocou muito né criar uma ameaça que ronda muita gente a gente conseguiu né criar uma ajudar através né de emenda parlamentar junto com os deputados essa articulação toda do movimento e dos demais aí a gente conseguiu barrar a incineração de resíduos sólidos urbanos aqui em Minas Gerais quer dizer a gente teve muitas conquistas né então nasceram muitas associações e cooperativas né de 2001 pra cá né que tinha a ASMAR como referência aí depois várias cidades aqui de Minas agora tem associações e cooperativas né então a gente fica muito satisfeito eu mudei muito como ser humano né pegando pegando baseado muito naquilo que a Neguinha tinha falado né a gente muda muito a postura da gente eu era muito bagunceiro né o pessoal lembra de mim eu era muito bagunceiro aprontava muito mas eu mudei muito enquanto ser humano né eu cresci muito eu aprendi muito eu evoluí muito enquanto pessoa né a gente é melhor o nível de conhecimento da gente né e eu só tenho a agradecer ao MNCR por tudo né por esses 20 anos é mudou minha vida e mudou da água fovinha assim então a gente é mudou muito assim né a gente começou é a buscar mais conhecimento a estudar mais a participar e eu consegui realizar no sonho por exemplo da fotografia vou estar até falando isso é a tarde né hoje à tarde aí depois na programação né eu consigo registrar fazer o que eu gosto né além da catação além dessa coisa da reciclagem é uma coisa que eu sempre gostei de fazer desde que eu era menino né e eu realizei meu sonho por exemplo de trabalhar com a fotografia e eu trabalho com a fotografia social e quem me abriu essa oportunidade foi o MNCR porque uma coisa que todos nós catadores e catadoras devemos saber que é o seguinte o catador ele faz várias coisas né porque muita gente fala assim não o catador é só aquele que puxa carrinhas que está lá triando material não gente o catador ele 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 negocia material ele compra ele vende né ele compra coisas para cooperativa para associação maquinário né essas coisas ele faz administração do empreendimento ele ele faz luta política ele faz mobilização ele faz formação né dos outros companheiros e companheiras né dirige caminhão dirige lá as combis os fiorinos né faz a coleta faz educação ambiental né trabalha com a questão da informação né e no meu caso eu consigo trabalhar com a fotografia social quer dizer então esse movimento ele ele agregou muito na vida de todos nós aqui eu acho que todo mundo que deu os depoimentos ou está dando ou possa dar esses depoimentos cresceu muito tem muitos companheiros por exemplo que estão fazendo faculdade igual tem o Rony o Alex né e tem outros mais aí que conseguiu se formar né tá indo pro lado acadêmico isso é muito bom né porque a gente precisa muito mesmo né e uma coisa que eu falo pra todos os cantadores e cantadoras vamos buscar conhecimento né quem tiver oportunidade de voltar aos estudos volte a estudar quem tiver oportunidade de fazer uma faculdade faça uma faculdade quem não for fazer uma faculdade né é mas procure ler bastante procure se informar bastante procure conhecer a história né a história tanto do MNCR como a história de outros movimentos sociais também que é importante como eu falei a nossa luta ela vem de diversos de diversos movimentos assim de diversas diversas lutas né a luta do campo é a luta da mulher a luta do negro né é a luta LGBT é a luta de todos é a luta por moradia né hoje a nossa luta por exemplo a gente tá numa frente ampla que é o seguinte é vacina no braço e comida no prato né pra todos os cantadores e cantadoras ter direito à vacinação né contra a covid que a gente é serviço essencial pela remuneração pelo serviço prestado quer dizer então a gente ainda tem muitas lutas que seguem né é pra combater incineração né que insiste né os fantasmas que não desaparecem nem a pau né então é é um pouco isso eu tenho muito a agradecer ao MNCR né e a gente tá indo mais ou menos aí até meio dia mas se tiver mais alguém que queira falar tamo aberto a participação galera eu tô vendo alguns companheiros e companheiras podem tá pode ficar à vontade ou se quiser dar o depoimento ou se não né porque a gente entende também tem companheiros e companheiras que não são muito assim de de tá falando né mas pode tá falando aí no chat também né é super importante a participação queria poder falar então aí pra aproveitar antes que o povo também vá embora manda ver aí Alex eu começo assim dizendo né pra gente fazer uma pergunta pra nós mesmo né é como seria a nossa vida se não tivesse movimento é porque às vezes a gente pauta muito né sobre sobre essa luta que a gente foi travando e às vezes a gente a gente se sente mais sozinho às vezes abandonado às vezes pensa que a luta tá muito difícil né que as coisas não avançam que demoram e aí eu sempre vou me questionando né imagina então se não tivesse movimento e eu acho que essa resposta a gente tem né que é essa história que vocês contaram como era a vida de vocês antes de estarem no movimento de pensar que uma grande parte morava na rua uma outra era os ligeirinhos que faziam uma coisa só por si que não pensavam nos outros a galera completamente desorganizada não tinha nenhuma lei né nenhuma espécie de proteção a maior parte do povo era considerada como marginal e não como trabalhador e trabalhador então uma série de questões começaram a mudar por pelo simples fato de existir o movimento e que lá atrás né a gente demorava muito pra poder se encontrar nossas reuniões elas demoravam um ano dois anos às vezes pra poder se reunir e os encontros os eventos que a gente organizava não era propriamente o próprio movimento que organizava o movimento era convidado a estar presente era um mero participante da coisa só que pra ter ideia do que é o processo da identidade né a gente lembra muito de quem era o catador falando no evento a gente não lembra de quem tava lá organizando e tudo mais porque a gente tem uma ligação direta entre nós e por isso que tem aquela frase que a gente construiu de catador pra catador porque a gente se compreende a gente sabe que lá no final do projeto os técnicos vão tudo embora e a gente continua que lá no quando terminar o evento e que a imprensa foi embora a gente continua de que lá pra fazer aquele processo da ocupação da rua de se meter na frente da da choque pra defender que o que o lixão continue aberto quando não querem incluir os catador ou quando querem tirar os catadores de lendo galpão ou quando querem privatizar o resíduo ou quando querem incinerar o resíduo a gente está lá como linha de frente alguns de nós né como o Gilberto mesmo colocou tem inclusive a vergonha né ou a timidez de falar e isso nós tinha todo mundo antes não tinha quem falasse quem era o catador que falava era sempre a gente atrás de alguém e hoje a gente está aqui em conjunto um coletivo grande de pessoas que consegue falar que consegue cativar que consegue emocionar consegue traduzir a realidade consegue fazer um processo que nenhum outro por mais técnico por mais que é que é real os pobres as mulheres a juventude se organizar então a gente fez a grande diferença quem é que poderia imaginar há 20 anos atrás que a gente iria conseguir organizar um movimento nacional e se tornar referência mundial de organização então daqui do Brasil saem as ideias para a construção dos movimentos na América Latina para o fortalecimento dos movimentos no mundo para a discussão dos catadores lá na ONU na OIT desses organismos internacionais a gente começou a incidir e construir uma política diferente onde a gente se escuta onde garantem o protagonismo de base a participação popular a gente fortaleceu o processo das mulheres como protagonista as nossas lutas a maior parte são mulheres não só no trabalho mas na articulação na mobilização no enfrentamento na proposta proposição das coisas a gente está ensinando inclusive outros movimentos que são muito mais antigos esses partidos políticos de esquerda eles não conseguem fazer aquilo que a gente tem a gente mesmo sem dinheiro consegue fazer a coisa andar a nossa ligação ela não é meramente econômica inclusive a gente bate nesse tipo de economia que diz que o dinheiro é quem define as coisas a gente se define por outros laços no movimento a gente conseguiu e aí eu acompanhei a fala de todos e todos a gente conseguiu se identificar enquanto irmãs enquanto irmãos a se preocupar um com a outra um com o outro e a partir disso nós fizemos com todos os catadores e catadores no Brasil e no mundo não tem como a gente não se sensibilizar quando uma cooperativa pega fogo em qualquer lugar do Brasil em qualquer lugar do mundo se a polícia vai ocupar um lixão a gente a gente queria estar lá a gente queria pegar um avião e largar tudo que tem pra ir pra lá pra estar lá e lutar e lutar e defender aquela gente que está sendo atacada quem diria que em 20 anos há 20 anos atrás a gente ia fazer isso se a gente mal se preocupava com o vizinho que morava na casa da frente hoje a gente tem uma preocupação com o conjunto de pessoas que a gente nem conhece mas que sabe da luta sabe da identidade sabe da importância a gente traduziu uma ideia de que o resíduo é uma coisa boa de que o resíduo na mão das catadoras os catadores gera trabalho gera renda gera inclusão gera defesa da natureza nós conseguimos traduzir essa nossa língua a linguagem de resíduos pra construir uma política nacional de resíduos com a nossa fraqueza ou nossas forças a gente conseguiu botar vários capítulos daquela política com a nossa língua e a política por mais incrível que seja gente eu não sei quantas e quantos de vocês leram a política porque na verdade da verdade catador não precisa nem ler a política porque tem ela na vida é uma outra coisa também que a gente consegue fazer porque ela traduz essa ideia a ideia da nossa luta da nossa organização daquilo que a gente entende quanto catador e catador e tudo isso marcado numa única bandeira uma bandeira verde que ninguém compreendia o que que era que ninguém entendia e que hoje em qualquer lugar do mundo em que ela levanta a galera consegue conseguir identificar que é do Brasil que é do movimento e que é das catadoras então é é muito prazer estar junto com vocês nessa luta às vezes a gente tem alguma pendenga a gente se desentende a gente não concorda a gente briga mesmo e até o sentido da briga da luta quando a gente não se compreende é uma coisa boa o que significa que a gente não aceita naquilo que vem pronto a gente aprendeu também a dizer não para as coisas é super importante que a gente consiga diante de tudo isso de todos os fatos memorizar o que tem hoje e já planejar o que nós vamos como vamos estar daqui 20 anos as catadoras e os catadores do Brasil e do mundo dependem muito da força de cada uma e cada um que está aqui nessa live cada um e cada uma da comissão nacional depende também da força das parcerias dos apoios mas essencialmente depende da nossa bandeira eu vivo o movimento viva vocês porque os catadores os catadores é que são o movimento então viva cada um e cada uma e que venham mais 20 anos de confraternização de luta e principalmente conquistas valeu brigadão é isso aí Alex é bacana essa fala sua que resgata bastante a gente hoje a gente é referência para organizar vários companheiros e companheiras e a gente fica satisfeito mesmo quando a gente vê por exemplo a bandeira do MNCR por exemplo tremulando na França ou em algum país da América Latina a gente tem os movimentos irmãos que são vários movimentos tem o pessoal da Colômbia da Argentina do Uruguai da Costa Rica de vários países a gente fica vendo esses companheiros e companheiras nessa luta e se espelham muito na gente a gente virou um pouco meio que referência na luta mundial companheiros da África companheiros de outros lugares a gente fica muito satisfeito de estar vendo essa organização trabalhadores do mundo Univus como falava lá Marx eu acho muito bacana assim eu gostaria eu queria perguntar acho que a Débora gostaria de falar não sei se ela está online ou se não for a Débora mais algum companheiro ou companheira se não tiver outro companheiro outra companheira para falar eu posso dar alguns informes da programação de hoje a gente vai ter programação durante vários dias da semana mas hoje por exemplo a gente vai ter algumas programações então o Luiz mas a Claudete fez a abertura desse nosso dia foi o café compartilhado nosso café virtual fizeram boas falas às 13h30 vai ter uma fala sobre a Unicatadores e com o companheiro Alex e com a Claudete muito importante da gente estar falando sobre o que a gente está pensando a criação da nossa central única às 14h30 vamos falar de formação política com a Suelen a companheira Suelen e o Fagner também vai estar falando sobre a questão da formação política que é muito importante às 15h30 protagonismo na gestão de projetos a companheira Giane e a Neguinha vai estar falando também a Rosilene vai estar falando às 16h30 a Jo mais a a companheira Lena que eu confundo com Lena com Rosilene mas são a mesma pessoa até brincando com ela aqui mas a gente vai estar falando sobre fotografia falando sobre essa questão da imagem dos registros históricos às 17h30 Juventude Catadora porque a nova geração que está chegando a gente já está ficando até com a barba meio branca aqui e aí essa juventude vai dar segmento ao movimento vai estar Jennifer Thaís vai estar Aline Souza Mediana e vai estar o Celso Matias vai estar falando sobre a questão da juventude catadora às 18h30 protagonismo dos catadores e das catadoras com o nosso companheiro Eduardo o nosso Dudu e a Madalena Duarte e para encerrar o dia com chave de ouro a gente vai estar passando o filme nessa gente vai longe que vai estar conduzindo isso aí vai ser o nosso companheiro o José Iramar que falou com muita emoção então é um pouco isso então eu acho que não sei se vai ter mais algum companheiro ou companheira para falar mas se se tiver beleza se manifesta mas se não tiver a gente vai dar vai estar dando encerramento essa parte da manhã agora e a gente vai deixando nosso agradecimento e vamos dar um grito aí viva MNCR presente 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 sempre 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 deu grito galera vamos todo mundo ligar o microfone vamos todo mundo ligar o microfone quem tiver câmera acessa a câmera liga a câmera e vamos dar aquele grito MNCR presente 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 sempre 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 então vamos lá o Dudu o Guzul grita aí oi? oi? o Gilberto o da Ancate que está desligado qual é o que grava? para a gente não é o Davi que está gravando aí ah tá tá ótimo Dudu conduz o grito aí cadê o Dudu? o Dudu está aí? não o Dudu não está não conduz aí Alex o grito aí você que é bom com esses vamos lá então gente vamos começar a acordar a natureza acho que é legal não sei se vocês lembram a neguinha nem lembra um, dois, três quatro, cinco, cinco estamos defendendo a natureza do Brasil um, dois, três quatro, cinco, cinco estamos defendendo a natureza do Brasil recicla ou não recicla? recicla recicla ou não recicla? recicla MNCR presente 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 sempre 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 é quem que golei olê 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 olá catador de nação e já gola relaxa sem parar com o Neyar é resistente e o MNCR catadores catadores amigos obriga bimba boys bimba viva bom galera até mais tarde é obrigado até mais tarde é muito obrigado leanana linda saudade até a noite até a noite da tarde esperamos vocês MNCR presente 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 sempre sempre sem nem vontade De ir embora mais Temos que reabastecer as energias Para mostrar Vamos mexer a barriquinha Vamos